Dominando o Piauí, pesadão no dia a dia Os cria é pelo mano, e o mano é pelos cria Unidos pela favela, juntos pela facção Com o mesmo objetivo, irmão defendendo irmão Só quem tá vivendo o crime, que sabe o que acontece Piauí e Maranhão, o certo prevalece Cada um tem sua luta, cada um tem o sofrimento Respeitando a hierarquia, respeitando o fundamento Vamos trabalhar intenso, pra fazer acontecer Deixando a comunidade, o que me deixa viver Com o direito de ir e vir, com o direito de somar Provivendo é proibido, proibido é vacilar Zona Sul e Zona Leste, Zona Norte e Sudeste Já tá tudo dominado, os 40 prevalece Humildade e respeito, e sem conspiração Unidos pra ganhar, vamos juntos dar as mãos Vencendo a dificuldade, com postura e moral Pros amigos do sistema, tamo junto até o final Todo mundo numa só, todo mundo pesadão Cada um com o teu bico, pra cima dos alemão Fundamento é fundamento, hierarquia é hierarquia É o pódio dos 40, que domina Terezina Fundamento é fundamento, hierarquia é hierarquia É o pódio dos 40, que domina Terezina Fundamento é fundamento, hierarquia é hierarquia A tropa do SV, que domina Terezina É a tropa do SV, certo? Forte, mete pesadão Disco vermelho, bota a cara, a bala vai comer certo O quadrado tá montado, se entrar é bala Dominando o Piauí, pesadão no dia a dia Os cria é pelo mano, e o mano é pelos cria Unidos pela favela, juntos pela facção Com o mesmo objetivo, irmão defendendo irmão Só quem tá vivendo o crime, que sabe o que acontece Piauí e Maranhão, o certo prevalece Cada um tem sua luta, cada um tem o sofrimento Respeitando a hierarquia, respeitando o fundamento Vamos trabalhar intenso, pra fazer acontecer Deixando a comunidade, pra ser nós O que me deixa viver, com o direito de ir e vir Com o direito de somar Provivendo é proibido, proibido é vacilar Zona Sul e Zona Leste, Zona Norte e Sudeste Já tá tudo dominado, os 40 prevalece Humildade e respeito, e sem conspiração Unidos pra guerrear, vamos juntos dar as mãos Vencendo a dificuldade, com postura e moral Pros amigos do sistema, tamo junto até o final Todo mundo numa só, todo mundo pesadão Cada um com o teu pico, pra cima dos alemão Fundamento é fundamento, hierarquia é hierarquia É o bonde dos 40, que domina Teresina Fundamento é fundamento, hierarquia é hierarquia É o bonde dos 40, que domina Teresina Fundamento é fundamento, hierarquia é hierarquia A tropa do SV, que domina Teresina É travado o SV, se é forte, mete pesadão Disco vermelho, bota a cara, a bala vai comer, certo O quadrado tá montado, se entrar é bala Esse, 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 esse é o 2P do DB Esse, 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 esse é o 2P do DB